Eu só vi que o rei mandou Tá liberado, é festa na favela E menina que me encantou Qualquer rua vira passarela É o salve que o rei mandou Tá liberado, é festa na favela Menina que me encantou Qualquer rua vira passarela É a linha da flor Cidade escondida O início sim Ele é paradisiaca Sobe e desce, sabe? Em busca do prazer Dropa aqui na base Varei em jureirei E só pra vir nascer Aquela canção mais bela Que já passou de um lance E minha ciderela Tô relaxo, meu fera Cê daí aquele chando Marca daquele batom Que ficou no meu redredom Eu só vi que o rei mandou Tá liberado, é festa na favela E menina que me encantou Qualquer rua vira passarela É o salve que o rei mandou Tá liberado, é festa na favela Menina que me encantou Menina que me encantou Qualquer rua vira passarela É a linha da flor Cidade escondida O início sim Ele é paradisiaca Ele é paradisiaca Sou relaxo, meu fera Cê daí aquele chando Marca daquele batom Que ficou no meu redredom Eu só vi que o rei mandou Tá liberado, é festa na favela E menina que me encantou Qualquer rua vira passarela É o salve que o rei mandou Tá liberado, é festa na favela E menina que me encantou Qualquer rua vira passarela Tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri